Dinei, quais são as iniciativas do Banco do Brasil para a Open Banking? As iniciativas nossas, a ideia é colocar cada vez mais o cliente no centro da informação e proporcionar através da plataforma Open Banking uma experiência digital. Ou seja, o cliente no futuro não vai ser atendido somente na plataforma tradicional, agência, mobile do banco. A ideia nossa é proporcionar a PIs que o mercado digital, canais, Instagram, redes sociais possam utilizar o serviço bancário e o cliente ser atendido em qualquer plataforma. Não só na plataforma digital, mas na plataforma de redes sociais ou parcerias estratégicas que o banco tem feito ao longo desses meses que a gente já lançou a plataforma Open Banking. E o que já saiu dessa plataforma que vocês colocaram disponível para os desenvolvedores? Quando a gente lançou a plataforma, em agosto do ano passado, nós tivemos 1.100 inscrições, 1.100 intenções de se conectar a essa plataforma. Como a gente estava no modelo de experimentação, modelo de conhecer o que é essa plataforma, a gente escolheu alguns parceiros estratégicos e hoje nós temos um parceiro, que é a conta azul que está conectada e estamos aí com mais 10 ou 15 parceiros em desenvolvimento para que a gente possa lançar nos próximos meses. A gente deve já anunciar algumas outras parcerias já. O Open Banking, ele traz o desafio de segurança muito grande e um desafio jurídico também. Como que você enxerga que esses dois aspectos estão sendo desenvolvidos no Brasil? Falando um pouquinho da questão de segurança, isso a gente já tem superado dentro do banco. A gente tem um contrato de API que é uma responsabilidade, uma corresponsabilidade entre a empresa Banco do Brasil e a empresa que está usando a API do banco. E temos também um termo de consentimento, onde o cliente do Banco do Brasil, ele assina esse termo consentindo o banco ou autorizando o banco a compartilhar a sua informação com a empresa terceira. Então, nessa questão de segurança, a gente está bem superado e sem falar no protocolo de autenticação, o ALF 2.0, que também a gente tem usado, que transita informações de forma segura. A questão jurídica é um desafio muito grande no Brasil ainda, pelo fato de não ter uma regulação similar à PSD2 na União Europeia. A gente tem discutido no Banco Central como viabilizar isso no Brasil, a gente tem discutido isso dentro da FEBRABAN, como a gente pode apoiar o Banco Central nessa questão regulatória, nessa questão de normatização no Brasil ainda. Tem uma oportunidade muito grande, uma discussão ainda, acho que pode demorar alguns meses, mas a gente está bem avançado nessa questão no Brasil já.